Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. Hoje eu passei em dois lugares espetaculares. Supermercados BH, ali na Francisco Negrão de Lima, mas que beleza de loja. Pedro Lourenço, parabéns, aquela loja ali, Carlos Cruz, agora vai sair do bairro dele e vai fazer as compras lá, porque ele gosta de andar de bicicleta por ali, pelo amor de Deus. Passei hoje de manhã lá. Atendimento, nota é 11. Se pode dar 11, eu vou dar 11, porque o máximo é 10. Eu vou acrescentar para a minha conta. Um abraço para todo o pessoal ali do supermercado BH, da loja ali, da Francisco Negrão de Lima, ali na Pampulha. E dali eu vazei, sabe para onde? Posto Atlântico. E agarrado. Pertinho, é. Aí fui abastecer, como sempre. Aquela gasolina de quase... Até que cheirinho da gasolina, posto Atlântico, é diferente. Você sente que é o petróleo puro, a gasolina pura ali do... Primeiro que é produto de piranha. E segundo, e que é o posto Atlântico. Quantos anos de tradição, hein, Pedrinho? Hein, Zé Pedro? Quantos anos? Então tem que ter qualidade mesmo. E qualidade ali, ali eu assino embaixo, gente. Porque você tem que ter um cuidado ao colocar gasolina no seu carro. Você vai ver uma variedade de preço de gasolina em Belo Horizonte, uma coisa absurda. Cuidado! Ô, 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 quer saber mais? Vai, coloca aquela que você acha que está certo. Põe gasolina abatizada para você ver. Põe. Você quer gasolina de qualidade? Posto Atlântico, Avenida Portugal, número 150, distribuidor dos produtos de piranga. Além da loja de conveniência completa. Você acha de tudo. Pode abastecer, tomar seu café, tomar sua água, comer seu biscoito, tomar café. Enfim, uma beleza. Ô, Ramon... E sem falar na troca de óleo. Ramon, é preciso falar com o telespectador que é uma gasolina de qualidade e com preço justo. Mas aqui, você até me alertou. Porque no aplicativo, abastece aí, R$ 4,31 é o preço que você paga na gasolina. Você para com o seu carro lá, vai na hora lá pelo seu celular, você baixa o aplicativo, abastece aí, R$ 4,31 é o preço que você paga na gasolina. É impressionante. Poço Atlântico, Avenida Portugal, 150. Um abraço, meu rapaziada. Você vai falar do óleo. Eu já falei do óleo, que é R$ 69,90, o óleo mineral e até cinco vezes no cartão. E o semissintético por R$ 79,90. São três litros, três litros e meio de óleo, mais o filtro, tudo isso nesse preço. Somente lá no Poço Atlântico da Avenida Portugal. E recebi um telefonema hoje, estou muito feliz, um convite. Do Fabiano Cazeca e estou lá, estarei lá, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo, Fabiano Cazeca, da Multimarcas Consórcio. Hoje está na palestra lá, dia 16, que esse homem tem história para contar. Obrigado pelo convite mesmo, campeão. Você que é um legítimo campeão. E suposto no abríssimos, temos, teremos amanhã, Cruzeiro e Huracan. Antes, posso falar do zap? Deve. Aqui. Você é torcedor do Atlético, quer ganhar a camisa, né, Alexandre? Vou torcedor do Atlético para falar conosco aqui, Alexandre. 996-4284-73. De onde você estiver, pode ligar. De Urucânia, Ponte Nova, Rio Casca, Maiuaçu, mais outras cidades aí. Rio Casca. Eu estou falando da Zanamata, hein, gente? Qualquer lugar que você estiver, você manda a sua mensagem, seu nome, a sua cidade e o placar do jogo. Eu faço confusão. Atlético e Serro. O Serro e Atlético. O Serro, Portem, amanhã, 8h... 19h15, direto do Paraguai. Jogo de vida ou morte para o Atlético, hein? Em caso de uma derrota, adeus, Libertadores. Em caso de uma derrota, adeus, o Livro e o Bairro. Eu acho que aí é adeus. Matematicamente, não, né? Mas, matematicamente, ainda não, né? Para mim, acho que aí... Mas, fica bem difícil. Deus tem tanta coisa para olhar que ele não vai ficar olhando agora o jogo de futebol, não. Tenho certeza disso. Quer ver um torcedor do Atlético falar, gente? Vamos falar, vamos ouvir? Boa noite, bancada do Horizonte Esporte. Meu nome é Diogo, eu sou do Padre Eustáquio. O palpite para o meu placar amanhã é 2x1 Atlético. Jogo muito duro, muito difícil. Porém, vamos conseguir alcançar esses três pontos aí. Galo! Aê, Diogo. Um dos bairros mais tradicionais de Belo Horizonte. Padre Eustáquio. Hein, Carlos Cruz? Né, moçada? É. Minha avó morou lá, passei minha infância lá, assim, no Padre Eustáquio. Não vai respeitar, né? Mora lá ainda, né? Não é? A família da minha mãe. Um abraço para o Diogo aí no Padre Eustáquio e a todos vocês aí da... Sabe o que eu acho engraçado, o Carlinhos, o Ramon, é que o torcedor, ele critica muito, sobretudo o torcedor do Atlético esse ano, né? Criticando muito, mas não tem um palpite de derrota. Não. Todo mundo acredita, hein? O Atlético está péssimo, está mal, 2x0 Atlético. Isso é que é legal, né? É engraçado. Nem o 0x0. O otimismo. Até agora eu confio. Viu, Alexandre? Eu não sei se teve algum empate aí, porque está chovendo de telefonema, viu, gente? Não pensa, porque a gente põe esporadicamente, o Alexandre está só computando lá dentro. Mas ainda não sei se tem 0x0, 1x1, o cara acredita mesmo na vitória, cara. O time pode estar capengando. Mas esse Cruzeiro e o Huracan, gente, o que vocês me dizem amanhã? Olha, o jogo para o Cruzeiro fazer saldo de gols. O adversário, como o Lúcio falou no bloco anterior, o adversário vem aí para cumprir tabela. E aí quem falou isso foi o Ramon. Mas pela descrição do Lúcio, é realmente uma situação de cumprir tabela. O adversário que está perdendo seis pontos no campeonato regional, o adversário que está sem dinheiro para pagar o salário dos seus jogadores. Enfim, o Cruzeiro jogando a bola que está jogando, ele pode fazer um placar bacana para consolidar essa classificação antecipada dele. Porque, na verdade, o menino, a bola do Cruzeiro está assim, ó, redondinha mesmo, não está? Está jogando uma bola bacana. O Cruzeiro tem um bom time e está muito bem treinado. Eu vou até mais longe, Carlinhos. Eu acho que o Cruzeiro, além de fazer o saldo, eu acho que é dia-jogo para o Cruzeiro até segurar alguns jogadores, pensar em poupar para a decisão. Então, o Cruzeiro tem esse luxo, se dá o luxo, são 17 jogos na temporada e ainda não perdeu. Então, o Cruzeiro tem essa gordura que adquiriu durante o ano, diferente do atleta que faz um jogo de vida ou morte, fora de casa. Então, o Cruzeiro joga dentro de casa, pensando lá na frente na decisão do Mineiro. O Cruzeiro pode se dar o luxo de segurar alguns atletas, não vai ter o risco da viagem. Então, se o Cruzeiro conseguir planejar, dá para segurar alguns atletas, como o Léo, por exemplo, que fez... Léo Robinho, que foi um dos jogadores que mais fizeram jogos na temporada. Acho que dá para dar uma segurada, além de outros que têm históricos de contusão, Fred, Edilson e enfim. E sem contar que o Fábio, que esse jogador não sai mesmo. Agora, vou acrescentar para você, Elcio, para te dar até mais dados. É a defesa menos vazada até agora do Cruzeiro. É o ataque mais positivo do campeonato, é o do Cruzeiro. E o artilheiro de contrapeso é o Fred com 11. Fred é o artilheiro com 11. A defesa do Cruzeiro é a menos vazada. Quantos gols? Está a diferença de um gol. Aliás, o ataque mais positivo do Cruzeiro. O Cruzeiro fez 33 gols e o Atlético fez 32. A diferença é um. De qualquer maneira, o ataque do Cruzeiro é o mais positivo. Com 33 contra 32 do Atlético. E a defesa, que não está passando nada, cara. Os caras estão... São três ou quatro gols. Essa dupla Dedé e Léo, principalmente, estão muito bem. Não é desse ano. O ano passado também estiveram muito bem no campeonato brasileiro. A gente fala muito do Dedé, mas eu destaco aqui o Léo também. O Léo está jogando demais. Eu acho que é muito bom, tanto no alto também quanto embaixo. Eu acho que é um jogador, é um zagueiro veloz. Eu acho que ele também está muito bem nessa zaga. Então, os dois realmente são grandes figuras desse time do Cruzeiro, que realmente também está muito acertado. E, além dos reforços que chegaram e encaixaram, ganhou um outro reforço interno, que foi o Fred, que o ano passado sofreu com contusões, praticamente não jogou. E pode ser considerado como um reforço esse ano para o Cruzeiro. E está demonstrando que sim, porque já está aí com 11 gols. Quando ele não faz gol, tem servido bem os companheiros. É um cara importante para o grupo. A gente vê que o grupo do Cruzeiro é um grupo que está fechado. Então, eu acho que amanhã o Cruzeiro tem tudo para vencer bem o Huracan. E a vitória também é muito importante, até dentro do que o Rafa falou, porque se o Cruzeiro já se garantir na Libertadores, para as oitavas de final, lógico que o Cruzeiro vai almejar de repente ser o primeiro geral dessa competição, nessa primeira fase. Mas já dá uma tranquilidade para os outros partidos. O Cruzeiro vai ter problema de datas aí com o segundo jogo da final, porque vai jogar na terça-feira da outra semana. Então, eu acho que é importante essa vitória amanhã aí para o Cruzeiro. E o até reforço... No campeonato mineiro, o Cruzeiro sofreu cinco gols e o Atlético seis. Então, para você ver, a defesa é menos vazada. Continuou a cena menos vazada. E o Fred, realmente, eu concordo com você. Talvez seja o grande reforço. O grande abração para o Fred. O senhor Juarez. Juá, Juá, aquele presente que você sempre trazia lá no teu aflantão, senhor Juarez. Eu estou aqui, pode vir. Frederico é meu líder. Agora, que tem 10 milhões na parada aí, quem vai pagar, eu não sei. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. Mas que tem, tem. Vamos lá.